Pra você que tá vindo comprar um apartamento, gente, não é porque o apartamento é Minha Casa Minha Vida que ele precisa ser mal localizado. Aqui, ó, é o local do empreendimento, tá, gente? É um empreendimento que ele... Pô, tá na avenida, né? Na avenida, do lado do céu, e com certeza teremos bastante possibilidades aqui. Esse aqui é o vídeo 2. Se você quiser saber mais informações, clica aqui embaixo e fala com um dos corretores da equipe Blade. Produção, coloca na tela aqui a implantação, por favor. O pessoal vai entender mais ou menos sobre aqui na rua. Coloca a implantação agora. Aqui do lado nós temos uma quadra, ó, de skate. O molecada se divertindo aqui, ó. Bacana, né? Lá no fundo tem um campo de futebol atrás da quadra. Bem legal. Tem bastante recriação aqui, bastante coisa. Bastante opções de lazer aqui. Isso daí é fundamental, né? É o que muitas pessoas procuram no dia a dia. Então, vamos lá? Só pra vocês entenderem. Parei o carro no lugar errado. Então, vamos sair aqui rapidinho. Pra não atrapalhar, porque... Tem a obra aqui. E... Eu não quero parar. Só parou. Quem parou a obra? O Blade. Ah, mostradinho o Blade. O Blade, parou a obra. Ó, ponto de ônibus na frente do empreendimento. Ó, que legal. O bacana de você vir no local. Atenção, corretores. Importante. Equipe Blade, não se preocupa. Não precisa vir no local, porque o seu gerente já veio. E já consegue passar a informação. Consegue passar as informações na hora que for montar a proposta pro seu cliente. Então, equipe Blade, fique em paz. Blade já tá aqui na área. Ó, o projeto vai ser aqui. E a gente tá na radialzinha aqui. Essa radialzinha, sentido Shopping Itaquera. A gente vai conseguir... Você vai conseguir ter uma noção. Vamos até o Shopping? Hum... Ó, tem uma... Aqui tem uma fábrica. Tem uma fábrica. Liga aí, mano. Pra ver se aparece o nome dessa fábrica aí. Eu acho que essa é a fábrica que uma mulher me falou. Blade, o ponto de referência é uma fábrica de tal... Eu acho que é a fábrica da Minerva. Eu acho. Não tenho certeza. Como é que a gente fez? Manica. Mani... Manicraft. Manicraft. Tem uma fábrica de alguma coisa aqui. Produção. Produção não. Eu vou deixar esse desafio pra você que tá assistindo esse vídeo. Você conhece aqui a região? Qual que é o ponto de referência que você mais conhece? A esquerda, eu sei que tem uma estação boa. Vamos naquela estação aqui à esquerda. José Bonifácio. Vamos na estação José Bonifácio. Por quê? Porque... Vê daqui ao metrô Itaquera. O metrô Itaquera. Pra ver... O metrô Itaquera é indireto. É, indireto. Então é fácil. É só você seguir reto. O metrô José Bonifácio... Eu vou virar à esquerda aqui. Pra vocês conseguirem entender. Eu acho que essa é a estação mais próxima. Metrô não. É metrô? Não. É trem, né? É trem. O trem José Bonifácio, gente. Produção, coloca aí na tela. Daqui até a estação José Bonifácio. Quanto tempo a gente... Olha lá. Primavera. Eu acho que era isso mesmo. 590 metros. Gente, olha que legal. Ó, a mulher falou assim que era próximo aqui da Primavera. Será que é um... Depósito Primavera. Talvez seja isso. Ponto de referência do Depósito Primavera. Pra você que tá vindo comprar um apartamento... Gente, não é porque o apartamento é a minha casa, a minha vida, que ele precisa ser mal localizado. Você tá vendo que tá sendo um apartamento na avenida. Onde... Olha o tanto de ônibus que passa, ó. Um aqui, mais outro lá, outro aqui. E muita... Outro aqui, ó. Na frente, né? E se você fizer uma conta comigo, aposto e ganho. Antes de chegar na estação, a gente vai achar pelo menos mais uns 10... Mais uns 5 ônibus, pelo menos. Pelo menos. Tem ali o... Tem ali o Fusca Azul, que faz a gente apanhar. Tem um pouquinho mais pra frente ali a Droga Leste, que é uma rede de farmácia. Que tá em várias localizações aqui na região da Zona Leste. Droga Leste, né? O nome já fala, né? Ó, outro ônibus ali, ó. Outro ônibus ali, na lateralzinha direita. E aqui, ó. A gente vai virar à direita. Exatamente pra estação. Faz a conta aí, só pra você entender como é rápido de você chegar da estação até o empreendimento. Os caras não deixam passar não, né, mano? Aí tá, os caras é fogo, viu? É, que da hora. Ó, tem umas coisas de imóveis usado que vende ali. E essa avenida é a Najib Farah Maluf. Najib Farah Maluf. Faz o máximo uns 15 anos que eu tenho. É? Ah, então a Avenida Nova. Aqui, gente, ó lá, o trem chegando. O metrô. É o trem, não é? É a estação de trem, né? É, é o trem. Chegamos, gente. A estação mais próxima do empreendimento. Estamos a... 5 minutos de vídeo? Isso. 5 minutos de vídeo. A estação aqui, ó. Muito rápido, gente. Pô, 600 metros. José Bonifácio. Essa aqui é a estação José Bonifácio. Onde tem acesso fácil. José Bonifácio, acesso fácil. Aí, ó, se eu fosse contar a quantidade de ônibus, outro de ônibus tem aqui. Além da estação, tem também o terminal. Gente, é isso. É isso. Aqui é uma região que tá... É uma região enorme. É uma localização onde tem a metrô. A próxima estação, se eu não estiver enganado, é a Dom Bosco, certo? E depois tem a estação Itaquera. Então, você tá de trem. Você pega o trem. A próxima estação que você vai ter é já a estação de metrô. Então, fica fácil de você se locomover pra onde você for, pra onde você vem. Independente, você consegue ter acesso fácil. Aqui próximo também tem a Ayrton Senna. Aqui próximo também tem a Assis Ribeiro. Aqui próximo também tem a Jaco Pêssego. Aqui próximo também tem a Radial. Então, gente, são diversas possibilidades, tá bom? Então, aproveitando esse gancho aqui, a gente vai pro shopping Itaquera. Tá dando 16 minutos. O vídeo vai ficar muito longo. Então, eu vou finalizar esse vídeo daqui a pouquinho. Mas, lembrando, se você tá à procura de um apartamento, se você quer entender como funciona... Pô, apartamento é uma coisa muito cara. Apartamento é uma coisa que precisa dar muita entrada. Apartamento é só pra rico. Gente, são mitos. São mitos. Ó, aqui tem alguma coisa aqui que eles estão construindo. Que eu não sei. É, associação... É alguma associação ali. Produção, coloca na tela aí, por favor. A tela aqui, ó. A produção já tá em ação já, ó. Ó, associação é bem aqui, ó. Enfim. O que eu tava falando? Isso, gente, são mitos. São mitos que muitas pessoas colocam. Se você for analisar, tem gente que fala assim, Ah, meu, não compra apartamento não, aluga. Porque se você for fazer a conta, em tanto tempo, tudo, não vai valer a pena o investimento. Se você for parar pra analisar, essa pessoa que tá falando isso, é uma pessoa que tem casa e aluga pra outra pessoa. E aí você vai lá e paga pra ela, e ela paga o financiamento. Ela consegue ter um patrimônio que você tá pagando pra ela. É um ponto de vista, tá, gente? Analisa, vê se vale a pena. Se também não quiser comprar um imóvel, tá tudo bem, fica a seu critério. Eu acho difícil alguém colocar um argumento nesse vídeo aqui que me convença que a pessoa investir no imóvel, principalmente o imóvel econômico, com todos os benefícios de você ter, de repente, um casa paulista, você ter o Minha Casa Minha Vida, você ter a facilidade de pagamento, tudo. Eu acho bem difícil você conseguir algo melhor. Mas, se alguém conseguir me convencer aqui, eu vou ouvir. Todos os comentários que vocês comentarem, todos os comentários que vocês fizerem aqui, eu vou estar respondendo. Mas não esqueçam. Outra coisa, pra você que já comprou um apartamento e não foi com Blade, infelizmente, você tem a oportunidade de indicar o Blade pra algum amigo, sabia? Você pode falar assim, pro Blade, queria muito ter comprado com você, mas infelizmente não comprei. Comprei com outra equipe aí. Eu consigo indicar o meu amigo pra comprar com você, Blade? Consegue. Eu tenho uma campanha de incentivo. Se você indicar alguém e essa pessoa que você indicou, você pode ganhar de 200 a 2 mil reais comigo, tá? Só me avisar, me chamar e a gente consegue trocar essa ideia aí pra poder facilitar. De repente, você consegue ganhar um dinheiro, fazer uma renda extra, só com indicação. Já pensou que legal? Bacana, né? Então, gente, são possibilidades. Se você que não comprou ainda, aproveita a oportunidade. Se você comprar com a equipe Blade, você vai comprar com o mercado, o melhor Blade do mercado imobiliário. Qualquer outro é cópia. Qualquer outro é genérico. Vai por mim. O Blade só tem um. Eu. O resto é conversa, hein? Se tiver outro Blade aí, gente, já fala pra ele. Ó, troca de nome porque o Blade é verdadeiro. Tá lá no plano. E, meu... Vai no canal dele lá, só pra você ver. Gente, brincadeiras à parte. Brincadeiras à parte. Mas, obrigado por ter acompanhado até aqui esse vídeo. Espero que tenha sido uma experiência maravilhosa. Que esse momento com o Blade tenha sido prazerosa. Que você tenha adquirido algum tipo de conhecimento. Que você tenha dado algum tipo de risada. E que esse momento tenha sido feliz. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Pra não ficar longo, porque o objetivo era mostrar do empreendimento até a estação. Mostrei. E agora não tem pra que ficar com conversinha. Se você quiser tirar alguma dúvida, me chama. Tem o meu Instagram. Tem o meu YouTube. Tem as minhas formas de contato aí, tá bom? Eu sou o Blade. Sempre trazendo os melhores imóveis. Para os melhores clientes. E sempre com os melhores parceiros. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.